Mas o Brasil inteiro assistiu, como se a gente estivesse vendo um filme, e isso não causou incômodo. Assim como causa muito pouco incômodo um amarildo. Porque um amarildo não é só um amarildo. São vários amarildos, no Montanhão, na Biquinha, na Zona Leste, em São Carlos, em Alagoas, em Salvador. Então a gente tem um processo que é de termínio físico, que a gente precisa estar atento. Quando a gente olha os números, os números são assustadores. Que tem para homem e tem para mulher. Quando a gente olha o número de morte materna, as mulheres pretas morrem muito mais do que as brancas. Uma proporção de sete vezes mais que as brancas. Então tem um extermínio físico em curso. Apesar de todos os avanços, um extermínio que passa pelo Estado, inclusive. No caso da... Não é o Estado só, porque o Estado está dentro da sociedade também, e tem um monte de coisa que ajuda a explicar, mas passa pelo Estado. Mas tem um extermínio mental também, simbólico. Cultural. Não sei se vocês estão acompanhando o caso dessa novela aqui. Que uma parte da classe média reclamou que não gostou da aparência do menininho na novela. E aí o autor, também para causar polêmica, polêmica gera audiência, todo mundo do movimento negro agora vai acompanhar a novela para saber, também tem um joguinho aí. Mas o fato é que o autor prometeu mudar o cabelo do menino, que além de ser menino adotado negro, vocês sabem que tem um problema em relação à adoção de crianças negras, principalmente de crianças que não são mais bebezinhas, o menino aparece com um black, e aí esse black causa uma rejeição na tal da opinião pública, que ninguém sabe quem é essa pessoa. E aí o autor da novela promete mudar o cabelo do menino, porque assim está muito agressivo. Então, olha que interessante. A gente está numa sociedade que mudou. É inegável a gente dizer que a sociedade mudou. A gente não pode negar que a sociedade mudou. A gente tem mais negro nos altidores, a gente tem mais negro nos meios de comunicação, nas propagandas, nas políticas públicas. Mas é importante pensar o quanto que, apesar dessa luta, isso é conquista. É na pressão, na articulação. Tem que ter passeata, tem que ter gente brigando, tem que ter gente apontando a cara. Tem que ter modelo negro fazendo protesto em Fashion Week. Tem um monte de coisa aqui que movimenta esse processo. Mas, apesar dele, também o racismo vai se reconfigurando. Então, esse é um ponto para a gente pensar. Um outro ponto é que há, por outro lado, uma reafirmação dos espaços raciais de poder. Por exemplo, teve muito pouca crítica ao fato do ProUni ter um olhar racial. Porque o ProUni promoveu a inserção de muita gente nas universidades. Mas o ProUni ainda é a faculdade privada, que no Brasil está abaixo da pública. Quando o debate racial vai para a pública, para as cotas, cotas é disputa no espaço que, até ontem, até hoje ainda é da elite. Aí o bicho pega. Não houveram tantas críticas. No caso do ProUni, as críticas passaram por outros elementos, mais econômicos. Ninguém discutiu o fato do ProUni ter também um recorte racial. Agora, quando esse recorte racial tem a ver com o poder, espaço de poder, poder da elite, aí o bicho pega. Então, tem um movimento aqui que é contraditório. Eu estou propondo aqui para a gente pensar na encruzilhada. Porque é isso, é igual um jogo de capoeira. Não vou chegar lá e dar um soco e acabou. É um vai, mas não vai. É um vem que vai e diz que vai quando vê. E se a gente não ficar esperto, na hora que a gente acha que mais está conseguindo ir, é a hora que a gente toma rasteira. Um outro elemento para a gente pensar, vou tratar mais rapidinho, mas é importante dizer, é que o racismo não está isolado. O racismo está articulado em uma série de outros elementos que a gente também precisa considerar. Por exemplo, nós estamos em uma sociedade capitalista. Nós estamos em uma sociedade machista. Nós estamos em um país que muda a sua posição econômica na correlação da divisão internacional de não sei o quê. A gente tem imigrantes chegando. A gente tem imigrantes saindo. Tem uma série de elementos que não passam apenas pelo racismo, mas que são profundamente influenciados pelo racismo. A gente falou aqui, por exemplo, dos imigrantes. Por exemplo, causa muita dor em uma galerinha aí ter médico cubano. Porque o médico cubano, a maioria parece um Geraldão. Mas não tem muita dor quando o médico é espanhol ou português. Pô, a gente vai ter que perguntar qual é o critério. O que acontece? Teve muita preocupação com os haitianos que estão entrando no país, mas não teve a mesma preocupação com os espanhóis, com os gregos, com os americanos que também estão entrando. Então, o que eu estou chamando a atenção é para a gente não perder de vista que o racismo também vai se relacionar com uma série de outros elementos que passam para além dele, mas que o reforçam. Um deles é que nós vivemos um momento, um palavrão aqui, de intensificação das relações capitalistas de produção. Isso aqui daria um curso e a gente não esgotaria. Mas a gente está num momento em que a luta de classe está mais pesada do que era há 50 anos atrás. onde o trabalhador trabalha muito mais do que trabalhava antes. Do ponto de vista de exploração da força de trabalho, ele é muito mais explorado do que era antes. Só que agora ele pode comprar TV de tela plana, ele pode ter um carro. São as contradições desse contexto. Mas esse contexto também não é neutro. Ele causa um monte de alterações na realidade que a gente vive. No acesso ao consumo. E quem era que estava fora do acesso ao consumo? São os negros. Mas agora os negros, uma parte entra. Se os negros entram para ter acesso ao tal do consumo, porque quem não consome, não consome, morre. Essa coisa de acesso ao consumo é um pouco esquizofrênica. Mas como é que eu exploro um mercado negro? Como é que eu exploro um novo público que está entrando? Como é que eu crio, ofereço produtos para uma população que até então não era meu alvo? Tem algumas transformações que esbarram na questão racial, mas que estão para além dela. Que a gente precisa pensar. Mas tem também outros elementos. A gente tem, por exemplo, uma interferência inegável de várias demandas dos movimentos sociais no governo. A partir do governo Lula. Não só o movimento negro. E aqui também um outro detalhe. A gente costuma, nós do movimento negro, costumamos olhar o movimento negro como se ele fosse o único movimento social. Mas a maioria dos problemas e possibilidades do movimento negro estão dentro de um pacotão que liga o movimento negro com vários outros movimentos. Do MST até o movimento de moradia, até o sindicato, muitas vezes. Que essa relação... Como é que a gente se reposiciona nesse novo contexto? Nessa relação governo, movimento social, sociedade? Que trânsitos, que possibilidades? E que novas contradições surgiram com a chegada do Lula ao governo? Para os movimentos sociais? Tem coisa aqui que a gente precisa discutir e a gente discute pouco. Eu acho. Mas você tem uma interferência dos movimentos sociais na agenda governamental. Você tem políticas que vêm de baixo para cima. Do Brasil quilombola até a política nacional de saúde da população negra. A lei 10.0639, que a gente tanto fala. Tem um monte de política, tanto no âmbito federal como estadual. No caso de São Paulo, já é menos. Mas tem também. E no âmbito municipal tem uma série de políticas que é fruto de demanda do movimento. E esse é um dado que muda também a relação. Não é mais aquela relação da década de 70, que a gente estava só lá. Olha, tem racismo. O bonde andou e algumas transformações estão em curso. E a gente precisa pensar o que a gente faz com ela. Por outro lado, eu estou aqui jogando capoeira na encruzilhada. Por outro lado, apesar de ter essa incorporação de demandas, há um acolhimento parcial das demandas. As demandas não são integralmente. Ah, porque não vai resolver 500 anos em 5. Ah, porque tem um monte de justificativa. Mas o fato é que, quando a gente olha, por exemplo, percentual de reforma agrária ou percentual de titulação de quilombo, a gente vai ver que nós não estamos com essa bola toda. apesar de ter avançado nisso, nisso e naquilo. Então, estou convidando para a gente pensar a contradição aqui, na hora de pensar esses desafios. Porque esse acolhimento das demandas dos movimentos ainda é parcial. No caso do Brasil quilombola, por exemplo, a maioria do dinheiro é para pagar fazendeiro. Então, esse é um dilema que está posto para a gente pensar. Ou no caso da Lei 10.063.9, que tem a lei, mas o que falta? Ou se a gente pensar o extermínio da juventude negra. É um ponto interessante também, que mostra a contradição do próprio Estado. Veja bem, existe um projeto chamado Juventude Viva no governo federal, que é um projeto que tem como objetivo diminuir as mortes de jovens negros. Um projeto fruto de demanda da juventude negra. Eu ajudei lá a pensar. Só que o projeto, ele se volta para os jovens negros. Mas ele tem muito pouca força, por exemplo, de pensar como inibir a polícia. Só que, quando a gente pensa nas mortes, tem uma morte, que é da violência das pessoas que se matam. Mas esse tema fica muito incompleto se a gente não considera que a polícia também mata. No caso de São Paulo, quem mais mata é a polícia. Então, tem uma política. Voltada para a redução do extermínio. Mas ela esbarra em várias coisas. Por exemplo, na característica militar da polícia. Como é que a gente pode pensar um controle social da polícia se a polícia é militar? Para além disso, você tem um governo federal, mas a polícia tem um tipo de descentralização que impede uma Secretaria de Segurança Pública, por exemplo, chegar na polícia militar e falar, faz isso, faz aquilo. Então, tem um monte de dilema que não passa, repito aqui, na contradição, na encruzilhada. Tem um monte de dilema que perpassa o racismo, mas não se resume a ele. E que a gente precisa considerar para pensar os nossos desafios. Por último, há também, e aqui um ponto, fiquem à vontade para discordar, mas é um ponto que tem sido chamado a atenção, que a contradição do nosso avanço foi também o engessamento dos movimentos sociais, nesses últimos anos. Porque há um processo de construção colaborativa, mas quando chega o limite do processo, quando chega a hora de bater, como é que a gente vai bater em quem a gente construiu junto? Do ponto de vista de governos populares, democráticos, de esquerda. Esse é um dilema que a gente precisa lidar, que não é só do movimento negro, mas que está presente como um desafio para a gente. Bom, vou passar aqui para a gente seguir. Dito isso, uma análise bem pífia, podre, pequena, de conjuntura, eu queria apontar alguns desafios para a gente pensar. O primeiro de todos é esse aqui. Esse aqui é o desafio maior que está colocado para a gente, que é numa dimensão mais filosófica. Então, a política é passível de divergência e o movimento negro não está isento disso. Estava indo bem até aí. Está vendo? Tem companheiros valorosos, pessoas inteligentes, que discordam de algumas verdades. Mas olha que interessante. Assim como a gente diverge com o time, muitas vezes a gente também diverge em relação aos rumos. Às vezes a gente diverge em relação a... em quem a gente vai votar. Às vezes a gente diverge em relação a... O que eu acho melhor? Tem um problema aqui, como que resolve o problema? Às vezes o Calazans quer resolver mais para cá, eu quero mais para cá. Isso é do ser humano, não é só o movimento negro que tem divergência. Ah, mas vocês são rachados, vocês não se unem entre si. Mas quem se une? A gente se une quando a gente acha um projeto comum. O problema é que a elite, a burguesia, o racismo tem se unido contra nós. Mas eles também têm o racha entre eles. Não vamos achar que é só nós que temos racha entre nós. Agora, o problema é que esses rachos têm dificultado a gente criar projetos comuns. E isso nos enfraquece. E esse é um desafio. Se a gente olhar, repito, da década de 70 para cá, muita coisa aconteceu. A nossa luta organizada ou não, a nossa luta consciente ou não, provocou um monte de ruptura. Desde o movimento lá do... Desde os negros dentro do partido, os negros no sindicato, Até os negros na igreja, até os brancos que falaram, pô, é verdade, vou lá junto. Até a mãe negra que, quando o policial está abordando o filho, vai lá e vai lá defender o filho. Você tem um processo que é do cotidiano ao mais geralzão, que provocou um monte de mudança. Então, a gente está... Por mais que o racismo continue, o mito da democracia racial ao retorno de quem nunca foi, A gente está num momento que exige que a gente faça novas avaliações para discutir quais são os próximos passos. Essa é uma pergunta que o movimento negro tem que se fazer. É uma pergunta que nós temos que nos fazer. Vai acabar o curso. E aí? Quais são os próximos passos? Porque se a gente não se planeja, a gente fica objeto de quem se planejou. E, geralmente, os nossos inimigos se planejam para 30, 40, 50 anos. Aliás, quando a gente olha os textos do Silvio Romero, que é um pensador da elite brasileira do começo do século XX, ele estava calculando, imagino que daqui a três gerações não vai ter mais nenhum negro no Brasil. Olha o projeto dos caras, mano. É um projeto para três gerações, para 100 anos. A gente precisa fazer projeto. Fazer projeto não é só um projetinho para captar recursos. A gente precisa sentar para discutir. Bom, diante de tudo que a gente conseguiu avançar, o que a gente faz agora? Quais são os próximos passos? É colocar a molecada na faculdade? A gente teve um exemplo muito legal aqui, de um filho do sindicalista que está entrando na faculdade tecnológica. Esse é um ponto. Os negros, por exemplo, hoje, que conseguiram furar a barreira educacional, eles estão nas áreas das humanas. Se a gente fazer a revolução amanhã, vai ter que chamar os brancos para assumir os cargos de poder, enquanto a gente vai ficar aqui filosofando. Vocês sabem da Revolução Russa? Tem uma curiosidade, né? Quando os caras fizeram a revolução lá em 1917, tiveram que chamar parte da burguesia antirevolucionária para assumir os cargos de gestão, porque os trabalhadores não tinham acesso à escolarização, não tinham acesso a conhecimento técnico. Então, um desafio para a gente, por exemplo, é ter mais negros nas áreas das exatas, por exemplo. É uma missão revolucionária. Mas, para além disso, quais são os próximos passos? E aí, isso tem que ser discutido, isso tem que ser pensado a partir da nossa realidade. Então, uma provocação para nós, enquanto movimento, é que a gente precisa sentar para discutir. Mesmo que haja divergências, rachas, mas a gente precisa sentar para discutir. E, para pensar, em que avançamos? Tem um monte de coisa que a gente avançou. Um monte. E a gente precisa considerar isso. Então, tem uma frase que eu também digo ela. Pô, estamos há 10 anos da lei e não aconteceu nada. Cuidado, porque não é verdade. Aconteceu um monte de coisa. O problema é que o racismo ainda barra, ainda impede que essas conquistas avancem de fato. O que significa que a gente vai ter que colocar força ali ou acolá. Mas que não aconteceu nada, não é verdade. Tanto que a gente tem os sindicatos metalúrgicos se empenhando num curso para fazer esse debate. Isso já é um sinal. Ah, mas o sindicato está ligado aos movimentos sociais. Beleza. Mas a gente tem, ao mesmo tempo, uma série de iniciativas pontuais, espalhadas pelo Brasil, de professores que foram sensibilizados. E olha que interessante. Professores negros e brancos que foram sensibilizados e estão fazendo. Mas estão sozinhos. Enfrenta Deus e o diabo na terra do sol, na terra da chuva, na terra da garoa. Enfrenta muita coisa para conseguir fazer. E isso precisa avançar. Na área da educação, mas também em várias outras áreas. Então a gente precisa listar o que a gente avançou. A gente precisa trazer como conquista nossa. Até porque isso levanta a moral. Porque, mano, é difícil ser militante. Se não tem nenhuma conquista, o que eu estou fazendo aqui, velho? Alguma coisa está errada. Então a gente precisa tomar cuidado com o discurso de que nada avançou. Há que se pensar aqui da encruzilhada. O convite, de novo, é da encruzilhada. Quais os nossos pontos fracos? Porque nós temos. E eles mudam. Às vezes aquilo que era ponto forte em determinada situação vira ponto fraco. Quais são os nossos pontos fortes? Quais os próximos passos? Quais são as prioridades? Então a provocação é que esse debate seja feito. Senão a gente fica objeto das relações, do interesse de quem se planejou e geralmente é o inimigo. Outro desafio que está pensado para a gente é essa polarização que a sociedade ocidental criou. Foi o racismo que criou essa polarização. Não foi a gente, mas a gente abraça ela. O racismo diz para nós que o branco é universal, que o negro é específico. Então quando eu vou discutir o museu da classe trabalhadora, o negro não aparece. Para aparecer o negro tem que ser o museu dos trabalhadores negros. Tem sempre que especificar. O negro só aparece onde se especifica. Isso aqui é fruto do racismo. Porque a gente não consegue perceber o negro como parte da história universal. Então um desafio para a gente é quebrar essa barreira do universal específico. Porque nós também reproduzimos ela. Tem muito militante que só vai no debate de educação se tiver educação específica para as relações raciais. Se tiver só educação, ah não. Não vou não. Vai no debate de saúde, se for saúde, da população negra. Mas se for só saúde, ah não. Racista, não sei o quê. Esse é um desafio, porque ao mesmo tempo, quando a gente pensa no universal, o universal nos engole. Qual é o discurso da democracia racial? Ah, não precisa de cotas. Vamos melhorar para todo mundo, todo mundo, universal, que já chega nos negros. Não precisa de uma política específica. Nós sabemos que isso é mentira. É falácia para não fazer nada em relação ao combate ao racismo. E ao mesmo tempo nós temos um monte de tarefa enquanto militantes. Mas a gente também precisa conquistar o específico.